Estourado 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 Musica É que eu peguei minha safona, baraninha e marombojó Aqui com o breguinho a pisadinha é bem melhor Peguei minha safona, baraninha e marombojó Aqui com o Alex Silva, a pisadinha é bem melhor É bola, balança, fica sem rei É desse jeito a pisadinha do forró É bola, balança, fica sem rei É desse jeito a pisadinha do forró Não para, só mecânico, todo mundo quer tocar Aqui com o breguinho a pisadinha vai pegar Não para, só mecânico, todo mundo quer tocar Aqui com o breguinho a pisadinha vai tocar Dança moreninha, dança galeguinha Dança bem gostoso na onda da pisadinha Dança moreninha, dança galeguinha Dança bem gostoso na onda da pisadinha A diferença tá no ar Eu vou de carro novo, todo mundo quer A diferença, a diferença tá no ar Eu vou de bar, 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 lasca Valeu parceiro, homero sim Obrigado pela participação, legal Tamo junto, pai Junto, junto mesmo, meu patrãozinho Lasca Obrigado aí, irmão Seu senhor Segura o mero Arroja, arroja, arroja Quero, que quero Aqui na frente, vem nós dois, vem Seu breguinho E a leque pisadinha Arroja, senhor Chega pra cá, venga, galera Eu agora vou mostrar Eu vou fazer um novo estilo E você vai adorar É a dança do ruim E também da peneirinha E os caras pra ser bom Tem que mexer a bondinha Amor, não é pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor aí Eu quero ver ralar, eu quero ver ralar no chão Peneirando, 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 peneirando É no moinho É na peneira, 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 peneira Tá no moinho, tá no moinho, tá no moinho Vai na peneira, vai Moinho, tá no moinho É na peneira, 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 peneira Vai, homero, sim Larga pra mim, meu garoto Eita Lasca Apisodinha É por aí Tá quase Chega pra cá, minha galera E agora eu vou mostrar Vem um prazer, um novo estilo E vocês vão adorar É a dança do ruído E também da peneirinha E os caras pra ser bom Tem que fechar a mulher E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor aí Tem que ralar na peneira Na peneira, na peneira, na peneira, na peneira, peneira Vai, fala, 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 vai, vai É na peneira, na peneira, na peneira, peneira Vai no muinho, vai no muinho É na peneira, na peneira, na peneira, peneira É no muinho, vai no muinho Vai, menino Lasca Que que é isso, menino? Aí, Alex Se alexa pisadinha com o rosa branco e viu Alex da pisadinha Aqui é eu Romero Pregue rio O homem da pisadinha Lasca É tu Vai, menino Alex pisadinha É Sampadinha Sucesso, sucesso E vem quebrou e vem pisando Passando Júnior do Alves O Alequinho tá de volta, então fica e desce Alequinho tá de volta, então fica e desce Uma coisa diferente, certamente acontece Uma coisa diferente, certamente Eu desci, é sequência do grave Quando eu canto, a novinha desce, desce É sequência do grave O chão, meu chão Quando eu canto Desce, e desce Desce, e desce Desce, e desce E quando eu canto, a novinha desce Desce, 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 desce Desce, desce E quando eu canto, vai E desce, desce, desce Outra, desce E desce E quando eu canto, a novinha desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Gustavo Cedes, o moral de São Tombé, Bahia Meu que faz tum tu, e faz tum tu, e faz tum tu, e não vinha dança bora meuCRIa Se Alex pisa de... E o Alex tá de volta, então fique desse O Alex tá de volta, então fique desse Uma coisa diferente certamente acontece Uma coisa diferente certamente Eu desci é a sequência do grave Quando eu canto a novinha dance É a sequência do grave Vai estourar no paredão E desce, e desce, e desce E desce, e desce, e desce Quando eu canto a novinha dance Desce, 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 desce E quando eu canto a novinha dance E desce, e desce, e desce, e desce E desce, e desce E quando eu canto a novinha dance Bota meu swing, hein Magnisononização A quebradeira continua Alex, gravação, meu parceiro, tamo junto Rmgravações.com Rmgravações.com E o clima que tá quente E elas estão no sininho Eu passo de Ferrari E ela chama meu nome de Camaro Pego tudo de Ferrari Sou patrão Chego na balada Sou o rei da sentação O de cerveja e uma garrafa de tequila O risco de ruiz E a menina pira Pira, pira Oh, pira na balada Esse é o som que contagia a mulher Pira, pira E o Gustavo Cedês O moral de São Tomé Bahia Pira, pira Oh, pira na balada Esse é o som que contagia a mulher Oh, pira, pira Oh, pira Sobe e desce Encostar no meu paredão Empinar o bumbum e mer Salenco, pesadinha Valso, humanização Ramão de Mulações Família, o que está comigo? Essa garrafa de 5 mil O cartão tá no peito Pensino o cara louco Baiano diferente Carro estacionado Motor de alta pressão Convidei a novinha Vou ligar meu paredão No clima que tá quente E elas estão de silicone E quando eu passo de Camaro Elas chamam meu nome de Ferraro Pego tudo de Ferrari Eu sou patrão Eu chego na balada Eu sou o rei da ostentação Um copo de cerveja Uma garrafa de tequila Um litro de uís E as meninas pira Pira, pira Oh, pira Na balada Esse é o som que contagia a mulherada Oh, pira, pira Oh, pira Sobe e desce Encostar no meu paredão Empinar o bumbum e mer Pira, pira Oh, pira Na balada Esse é o som que contagia a mulherada Oh, pira, pira Oh, pira Sobe e desce Encostar no meu paredão Empinar o bumbum e mestre Vem na puleira 9, 9, 32, 10, 30 Vai lá com o Ramon de Vucações Alegre, pisadinho e sona RM em gravações Parceira Raul Moura Bora, grulinho Puxa, baquerama Eita, menino Eu só te enjei no gato E o Ramon na boia, grulho no carro Vai, chama no toro E mineira me pediu Dois vestidos delicados Mas eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gato Mas o homicídio eu já comprei E o boiadeiro está quebrado E o meu povo está selado Foi o nego que selou Atravessa o rio a lá Mas não fez o meu amor Mineirinho eu vou embora Eu vou falar do meu amor Chama de aguai A pisadinha E tira a perna do caminho Pode barrer a estrada Deixe tudo limpinho Só era em toda madrugada E o vestido eu já comprei Eu vou vender minha mulher A pisadinha E desse lado tem batu Outro lado também tem Atravessa o rio a lá Mas não vejo o meu bem Mineirinho eu vou embora Eu vou dar sem mandar querer Gustavo Cedês O moral de São Tomé Bahia Mais uma pro vaqueiro Pra vaqueirar me especialmente Isso é o Alex Pesadinho Nasci lá na cidade e me casei na sé Com a minha marinha Com a minha marinha A moça lá de pão Um dia eu estranhei os carimbais Eu disse a Deus, Mariana Que eu já vou me embora E aí Vou colocar a hora E aí Como a minha marinha E eu que tava vendo o caso complicado Eu disse a Deus, Mariana, que eu já vou-me embora Segura, menino! A pegada é segura Vem no romper o dia, me tirou da cana Selou o meu currinho, morre com a cana E eu que me exagero, saí dizendo Diz a Deus, Mariana, que eu já vou-me embora E eu que eu já vou-me embora Chama, menino! A samba, vou tomar gachaça agora É o Viga Bagrição Essa é a história de Santo, menino! E eu, Lapa, Lapa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa Lapa de nega boa Eu sou Lapa de nega boa Lapa de nega boa Eu vou-me acabar o mundo no amor Dessa dor Mas eu, Lapa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa Rapaz de nega boa, rapaz de nega boa, rapaz de nega Eu quero ver canada bem sem gostar da minha coroa Se ela é com bizarinha da Bahia, menino Rapaz de nega boa, rapaz de nega boa Rapaz de nega boa, rapaz de nega boa Eu vou me acabar com tudo no amor dessa cor, mas vou rapar Rapaz de nega boa, rapaz de nega boa, rapaz de nega boa Rapaz de nega boa, rapaz de nega boa, rapaz Eu quero ver canada bem sem gostar da minha coroa A mais interessante é essa aqui É sacudir Gustavo Cedês, o Moral de São Comé Bahia Vou chegando, baixinho Eu carreira, rapaz Carro e botar no bote Minha briga dentro É você beijar gelar Eu sou meu paredão Se ela nos passou, se ela se amou Eu vou morrer, rapaz, rapaz, rapaz Rapaz de nega boa, rapaz de nega boa Eu vou me acabar no mundo do amor Não sei agora, mas eu lá pá, lá pá Lá pá de nega boa, lá pá de nega boa Quero me acabar na base com o seu nome Eu não quero sair com ela, eu não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bicho, eu não pego, eu não quero Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bicho, eu não quero sair com ela, eu não quero Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bicho, eu não quero Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bicho, eu não quero Toda vez que eu passo lá, mas o perigo tinha um par Aí o Alex tá pisado, eu tô com o seu nome de algodão, eu sou mais de gostoso Eu ganhei o meu celular, vou dar o burro e toda vez que eu passo lá, mas o perigo tinha um par Aí o Alex tá pisado, eu tô com o seu nome de algodão, eu sou mais de gostoso E o navio está na boca, eu não quero sair com ela, eu não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bicho, eu não quero Mas outra vez que eu passo lá, perigo tinha um par Aí o Alex tá pisado, eu tô com o seu nome de algodão, eu sou mais de gostoso E o navio está na boca, eu vou dar o burro e toda vez que eu passo lá, perigo tinha um par Aí o Alex tá pisado, eu tô com o seu nome de algodão, eu sou mais de gostoso E o navio está na boca, eu não quero sair com ela, eu não quero sair com ela Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bicho, eu não quero, não quero Saí com ela, se eu for sair com ela, eu vou pegar no bicho, eu não quero sair Se eu for sair com ela, eu vou pegar no bicho, eu não quero, não quero Saí com ela, se eu for sair com ela, eu vou dar o meu suíço Olha só ali Eita, Samponele Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente E aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pia, meu vimoldão, meu violão, não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra alza, já é poder do céu, não deixo não, não deixo não Deixa de ser pia, meu vimoldão, meu violão, não deixo não Gustavo Cedês, o moral de São Tomé Bahia Largar o meu chapéu pra alza, já é poder do céu, não deixo não E bota meu suíço assim Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente E aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser pia, meu vimoldão, meu violão, não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra alza, já é poder do céu, não deixo não, não deixo não O chá de ser pia, meu vimforró e o violão, não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra alza, já é poder do céu, não deixo não, não deixo não O nome dele é Ramon Produções e Epis De gravações.com, parceiro, tá bom, vamos lá Gustavo C. 10, que será André Gravações Suceda assim, ó As meninas mexem até o chão Alex, pisadinha O leireste continua em paz Hoje vou chegar chegando, pode ir se preparando Fala pro todo mundo barra, é pra ele não atrasar Sol de buzina, carro com buzina Cê tem que ter, ninguém é de ninguém O mundo gira depois da tequila Pode a mão no carra, é Hoje eu vou batalhar, é Eu já tô vendo Para a novinha descendo, eu já tô vendo Para a novinha descendo, vai descendo, vai descendo E para a novinha descendo, eu já tô vendo Gustavo C. 10, o moral de São Tomé Bahia Vai descendo, vai descendo Para a novinha descendo, vai descendo, vai descendo Chama Pessoalinho Hoje eu vou chegar chegando, pode ir se preparando Fala pro todo mundo barra, é pra ele não atrasar Sol de buzina, carro com buzina Cê tem que ter, ninguém é de ninguém O mundo gira depois da tequila Pode a mão no carra, é Hoje eu vou mandar descendo, eu já tô vendo Para a novinha descendo, eu já tô vendo Vai novinha descendo e vai descendo Chão, chão, chão Eu já tô vendo Vai novinha descendo e vai descendo Vai novinha e vai descendo e vai descendo Pra falar de amor, mais uma canção de céus Não era pra ser, mas foi, agora não vem e depois Dizer que tudo mudou, depois que o sol se pôr Eu me apaixonei, você falou pós, eu dei Quando eu fiz já era, sei, pés e pão de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a amar flor Só quero ir se você for E quando eu notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, foi posar logo no seu abraço Gustavo Cedês, o moral de São Tomé Bahia Paraquedas, eu tinha tanto espaço, foi posar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi, agora não vem e depois Dizer que tudo mudou, depois que o sol se pôr Eu me apaixonei, você falou pós, eu dei Quando eu fiz já era, sei, pés e pão de queijo E eu que duvidava do amor, tô aprendendo a amar flor Só quero ir se você for E quando eu notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, foi posar logo no seu abraço E quando eu notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, foi posar logo no seu abraço E quando eu notei já era, caí de paraquedas Daniela Céca, faz o meu abraço Alegre, filhote, atrapalagem, amor Os corações é paixão E aí você escolhe a melhor rua E aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser sofrido Me diz que adiantou algum ator Vou procurar além do passageiro Beijar umas patas, eu sempre vou Com bocas que não tem gosto de ver E aí lembrou de mim, não tem jeito E aí lembrou de mim, não tem jeito Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era E é, eu era, eu era, eu tentei Eu era, eu era, eu era, eu uahah E aí você escolhe a melhor rua E aí você arruma seu cabelo E cego aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Vindo e se adiantou alguma coisa Vou procurar ali o passageiro Veja uma espada ou só que eu vou Com outra que não tem gosto de ter E aí lembrou de mim, não tem jeito E aí lembrou de mim, não tem jeito Vejou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou de minha coberta Sabe se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era Meu parceiro Alex Gravações Lagoza, guarda, cansação, Bahia Explora Dubai Alô, Danilo Parceiro Pra assinar, né galera de Juazeiro Chama, menino Ó, menino, é Daniel na seca Magliçou Atropela negão, atropela negão, bota pra adorar, vai, vai Atropela negão, atropela negão, bota pra adorar, vai, vai Viva o Zé Bom bom, isso é legal Isso é bonito Isso é tão bom Bom bom, isso é da cor Isso é da fé Isso é gostoso Isso é tão bom Isso é bom Bom bom, isso é bom Bom bom, isso é bom Até demais Isso é bom Bom bom, isso é bom Bom bom, isso é bom Ave Maria Vai estourar um gigapé, sim Vila madeira, vila madeira Vamos lá, que pisadinha, balançando, vai, vai Meus parceiros, vem naquela três Alô, Lucas, tentação Abaixo, vai, menino Vem comigo, assim, ó Gustavo Cedês, o moral de São Tomé, Bahia Vou fazer uma lâmpada gostosa pra você mexer, meu amor Vou fazer uma lâmpada gostosa pra você mexer, meu amor Vou fazer uma lâmpada gostosa pra você mexer, meu amor Vou fazer uma lâmpada gostosa pra você mexer Vem ver Vem ver Vem ver como ela sabe mexer, vem ver Vem ver Vem ver Vem ver como ela sabe mexer, vem ver Vem ver como ela sabe mexer, vai Eu estou feliz demais Porque te encontrei Desde quando eu te vi Eu me apaixonei Vem diz o que fazer Eu faço o que for Vai ganhar você Vem E eu Também estou feliz Porque te encontrei Você ficou em mim Desde a primeira vez Então vem, vem! Então vem me ver comigo Esse sonho lindo Vem assim Como se fosse Dia de domingo E você Viver contigo Esse sonho lindo Meu coração Está Está quase explodindo E viva o amor E viva nosso amor E é uma loucura Da beleza pura Eu me amarrei E viva o amor E viva nosso amor E é uma loucura Da beleza pura Eu me amarrei Vai, Daniel!